Alisson fez Coruripe 2 a 0 Depois do lance da área, Alisson dominou no peito e guardou 1 a 1 Alisson ainda diminuiu para o Hulk, mas não evitou a derrota Pássaro cruzou da direita e a bola sobrou para Alisson sozinho Ele olhou, ajeitou e mandou ver Coruripe 1 a 0 aos 50 segundos De chute do goleiro Roque Alain surgiu a esperança para o Coruripe Alisson recebeu perto da área e chamou a responsabilidade Abriu o placar Coruripe 2 a 0 Coruripe 2 a 0 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí